Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vamos aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E hoje eu vou trazer uma tag que é a Viver no Exterior. Já alguns canais que eu vi, principalmente alguns que eu gosto muito do Japão, que eles fizeram isso. Portanto, vou também então fazer o meu. Portanto, essa tag consiste em, eu acho que 15 perguntas, algumas pessoais e outras como é a vida aqui em Portugal. E vou tentar responder. Hoje estou aqui a gravar na vinha do meu sogro, nessa altura do ano. A vinha está depenada. Portanto, fizeram a poda. Ela não há mesmo nem folhas nem nada. E está ali embaixo a minha casa, é onde eu moro. Portanto, como podem ver, tem aqui bastante espaço verde, mas quem já acompanha os vídeos sabe disso muito bem. Então vamos lá começar. Mora sozinho ou com a família? Bom, eu vim para cá morar com os meus pais, ou seja, nunca morei aqui em Portugal sozinho. Enquanto eu vim para cá, cheguei em Portugal em 2002, fui morar com meus pais. Hoje sou casado e moro com a minha esposa e a minha filha. Qual a sua idade? Eu tenho 33 aninhas. Como surgiu a ideia de ir para Portugal? Eu já tinha respondido a essa pergunta no outro vídeo, mas tentando ser muito rápido. Eu estava no Brasil. Eu até tinha um emprego, mas ganhava muito pouco. Meus pais já cá estavam. Então eu aproveitei isso tudo. Meus pais também pagaram a minha passagem. Na altura eu tinha 19 ou 20 anos, já não me recordo. E então vim para cá nesse... Foi difícil conseguir o vício de residente? Na verdade foi. Foi muito complicado conseguir o vício. Eu tive aqui um ano e meio, quase dois anos, ilegal. Vim supostamente para estudar, mas as coisas não correram bem. Também já expliquei isso em outros vídeos. Depois, na altura, não era tão fácil como é hoje para conseguir o vício. Hoje, basicamente, para conseguir o vício, passo até um contrato de trabalho, pelo que falam. Na minha altura, não foi assim tão fácil. Houve muitas burocracias. Entretanto, depois que eu também tive que conseguir um vício de trabalho... Um vício de trabalho não, desculpem. Um contrato de trabalho. Se eu falei vício, está errado. Consegui um contrato de trabalho. O SEF me obrigou a sair do país uma vez, à toa. Depois voltei. E, na segunda vez, o SEF me obrigou novamente a sair do país, a ir num consulado fora do país. E, nessa segunda vez, consegui o vício de trabalho de um ano. Esse vício, tive, se eu não me engano, fiz... São cinco... Na altura, agora acho que as coisas já são diferentes. Depois de cinco vícios de trabalho, ou seja, depois de cinco anos, todos os anos tirando, é que você tem a cartão... No meu caso, é cartão de residente. De qualquer forma, depois, eu me casei já legal. Eu, quando casei, já estava completamente legal aqui no país. Entretanto, depois acabei por tirar um documento de familiar. Ainda não quis tirar a dupla nacionalidade ou a cidadania portuguesa. Na minha opinião, não há vantagens, muitas vantagens nisso. Mas, minha esposa já está me chateando há muitos anos para eu tirar. Então, eu, se calhar, ainda vou tirar. Qual o seu trabalho? E o meu trabalho... Eu tenho um quiosque em Benfica e o meu trabalho é esse. Vender jornais, revistas, tabaco e coisas assim do gênero. Esse é o meu trabalho. Como é o seu cotidiano? O meu cotidiano aqui é assim. Eu trabalho muito. Eu trabalho cerca de 70 horas por semana. Agora, já reduzi um pouco, mas trabalho assim um pouquinho. Trabalho de domingo a domingo. Portanto, o meu dia a dia acaba sendo só o meu trabalho. E o pouco tempo que eu tenho em casa com a minha esposa e a minha filha. Mas, sempre quanto conseguimos algum tempo, tentamos ir lá, ir ao parque. Por exemplo, nesse fim de semana, no domingo à tarde, aproveitamos que esse inverno até tem sido mais ou menos bom. Estava sol, fomos ao parque, ir ao cinema. Tentamos, pelo menos, uma vez por ano, fazer uma viagem de férias assim melhorzita. Sei lá, normalmente até 100. Vamos para a Espanha ou para algum outro país aqui perto. Portanto, não sou de sair muito à noite. Sou mais caseiro. Também com o tempo que eu tenho aqui, a minha esposa também tem pouco tempo. Não há muitas hipóteses. Tem algum hobby? Hobby, tenho. Eu até tinha um que eu praticava paintball. Pratiquei durante quatro anos paintball. Cheguei a jogar num jogo no campeonato regional aqui de Portugal. Um não, dois jogos no campeonato regional. Entretanto, por causa da minha falta de tempo e do valor, jogar paintball não é nada barato. Acabei abandonando a modalidade. E, de momento, o meu hobby é... Tá com a família? Não, brincadeira. O meu hobby, de momento, basicamente é jogar videojogos ou videogames. Quanto posso, que é muito raro conseguir. Também escrevo um livro. Escrevo quer dizer... Pronto, estou a escrever um livro. Que eu até reparti em partes. Até a primeira... Entre aspas, a primeira parte já está no e-bay. Até vendi 200 livros. Ou 200... Isso que eu coloquei lá. Portanto, esse também é um hobby que eu tenho. E filmes, basicamente, é isso. Há quanto tempo você mora aí? Eu moro aqui em Portugal. Este ano vai fazer 14 anos. Portanto, é muito tempo. Qual a pior situação que você já passou aí? Na verdade, eu já passei aqui algumas situações complicadas. As piores... Talvez em 2008, por crise. Eu casei em 2007. Tive ainda dois meses do meu trabalho. Depois, fui me aventurar e abriu uma empresa de investimentos imobiliários aqui em Portugal. Exatamente na altura que houve a crise imobiliária nos Estados Unidos e que afetou Portugal. Portanto, não foi assim uma época muito boa, porque eu pedi demissão do meu trabalho, perco quase todos os direitos que eu tenho. Não tive direito a subsídio de desemprego, não tive direito a nada. Abrimos essa empresa. Ainda conseguimos estar com ela mais ou menos um ano aberto. Com essa empresa aberta. De qualquer forma, depois acabei por... Não conseguimos vender imóveis, não conseguimos fazer nada. Tivemos que fechar. E eu tive... Um bom tempo, sei lá, alguns meses no desemprego. Nessa altura, não tinha... Como falei, como pedi demissão do último emprego, não tinha direito a subsídio. E nessa altura a lei não me deixava receber subsídio se eu fosse dono de uma empresa, que foi o caso. Pronto, depois ainda consegui um emprego temporário numa farmacêutica. Tive temporário, quer dizer, tive lá ainda quase dois anos e meio. Depois, a segunda situação complicada foi... Eu já tinha o meu quiosque. Foi no primeiro ano que eu la tive. Foi um ano que correu muito bem. Teve vendas espetaculares. Eu até lembro que nessa altura as coisas estavam a correr tão bem que... Consegui colocar um dinheiro à parte. Na altura do paintball, eu queria abrir também um campo de paintball. Entretanto, houve um erro nas finanças. E esse erro custou-me todo o dinheiro que eu estava a juntar. E pra ser sincero, até hoje eu continuo a pagar em cima disso, por causa de um erro que não foi meu. Mas, infelizmente aqui é sim. Já reclamei nas finanças. A pessoa que fez e que errou só fala... Pois, errei! Mas quem paga sou eu. Ainda hoje, por essa brincadeira, eu continuo a pagar caro. Pro ano em princípio, espero eu que isso fique resolvido de uma vez por todas. E eu já consiga ter, mais ou menos, não pagar tantos impostos. Eu, atualmente, a nível de impostos, pago quase 80% de impostos. O que é muito. Por isso que no outro vídeo eu falei que impostos aqui é horrível. Infelizmente, por um erro, como eu falei, por um erro deles, mas pago. Você fala a língua local? Mais ou menos. Deixa eu explicar isso. Aqui em Portugal, nós falamos em português só como no Brasil. É verdade que não é exatamente igual. Eu quanto que eu cheguei, estranhei um pouco. Mas, em menos de uma semana, a gente já consegue entender perfeitamente. Mas a verdade é que, tanto a nível de sotaque, como maneiras e gírias, eu já estou no meio termo. Eu não falo nem brasileiro e nem português. Eu estou em uma mistura, estou ali ainda no meio. Não perdi completamente, entre aspas, o meu brasileiro, a minha maneira brasileira de falar. Mas, também não falo um português de Portugal. Portanto, fico ali no meio do caminho, nem um e nem outro. O que pensa do país onde mora e ele recebe bem os brasileiros? Olha, com muita sinceridade, eu penso que sim. Portugal recebe bem os brasileiros. Pode existir muito raramente casos de racismo, como já falei, o preconceito. Mas, nem por isso. A verdade é que, acho que os portugueses gostam muito dos brasileiros. Desde que não sejam aqueles brasileiros com aquele jeitinho... Aqui em Portugal chamamos chiquesperto. Mas, que não sejam com aquele jeitinho brasileiro de querer sempre ser superior, de passar a perna nos outros. Normalmente, os portugueses gostam bastante dos brasileiros. E, também perguntava o que pensa do país onde mora. Pronto, o que eu penso, penso bem. Penso que é um país bom. Já fiz outros vídeos a falar sobre isso. Vou tentar deixar, acho que é aqui em cima, naquele izinho. Vou ali deixar 11 coisas boas de morar em Portugal e 11 coisas ruins. Ali eu falo tudo o que eu penso do país. Essa pergunta, eu acho que até é descusada de ser feita. Porque, como é lógico, o principal fator de se morar no exterior, e principalmente em países longe, é a falta de família e amigos. É muito complicado estar sempre em contato. Agora, com a internet, é verdade que ajudou muito. E, pronto, torna-se mais fácil. Mas, mesmo assim, há sempre aquela saudade. Deixamos de contactar muitos familiares e perdemos muitos amigos. Isso é verdade, porque é difícil manter contato com todo mundo. Não vou mentir. E, ainda por cima, agora, com o Facebook... E, agora, quer dizer, já há alguns anos, uma pessoa ainda tenta manter mais, mas é sempre mais complicado. Para tudo o que eu sinto mais falta. Pronto, isso a nível de comida eu já falei. Já tinha falado em outros vídeos. Eu sinto falta. Pamonha, que não consigo achar aqui. Me falaram muito de uma loja Brasil Tropical. Eu ainda hei de lá, que lá falam que tem tudo quanto é coisas do Brasil. Eu ainda vou nessa loja, eu vou fazer até, se calhar, um review dela, alguma coisa assim do gênero. Mas, sim, muitas coisas do Brasil também se acham aqui. E a verdade é que, não digo tudo, mas quase tudo. Mas, da comida, sinto sim, falta de muitas coisas. E até da facilidade de achar certas coisas, certas comidas. Qual o seu plano para o futuro? Pretendes morar aí para sempre? Falar sobre o futuro é um bocado complicado. É assim, em princípio, sim, eu pretendo morar aqui. Já tenho a minha vida completamente estabelecida aqui. Empresas, casa, portanto, família. Não vejo assim... E ainda por cima, já agora, eu quando fui pedir... Eu sou uma pessoa muito, muito gente boa. Fui pedir para o meu sogro a permissão de poder namorar a filha dele. Uma das coisas que ele me fez prometer foi... Não vais levar a minha filha para o Brasil. E eu prometi que sim. Mas pronto. Eu tenho que honrar essa promessa. Mas, olha, eu não posso dizer que nunca. Eu amo o meu Brasil. Tenho muitas saudades. E até há uns dois anos atrás, eu tive quase, quase revoltada. Por causa daquela situação das finanças, eu me revoltei um pouco com tudo que se passou. E estava querendo chutar o palde. Falei, olha, eu vou para o Brasil, que se lixe isso. Portanto, mas... Pronto. Nunca diga nunca. Mas, pelo menos, de momento, não tenho planos de voltar para o Brasil. O que tem no país onde mora e que deveria ser implantado no seu país de origem? Tem muitas coisas. Assim, eu nem vou começar a falar todas, porque eu estava aqui a tarde inteira. Mas, de momento, acho que a principal e que eu ouço todo mundo a falar é a segurança. O fato de eu poder andar na rua de boa. Estou aqui com um telefone e ninguém vai me roubar. Pronto. Pronto. Aquela segurança que eu acho que no Brasil não tem. Eu acho que isso é o principal. Se eu for para o outro lado, também vou falar educação, saúde, pronto. Não, eu vou falar só um, para não estar aqui e falar muitas coisas. E ao contrário? Algo no seu país que deveria ser implantado no país que está? Bom, é assim, isso que eu vou falar é impossível e ainda bem, porque se eu fizesse isso, ia estragar Portugal para 90% dos brasileiros. Mas, uma coisa que eu gostaria do Brasil que estivesse aqui é o calor brasileiro. Pronto, falei? Eu sei que muitas pessoas agora vão falar mal, mas pronto. É o que eu gostava. Felizmente, eu não posso fazer. E pronto. Mas é o que eu gostava. Pronto, pessoal. Olha, espero que tenham gostado do vídeo. Pronto, aqui já está começando a ficar um pouco frio. Estava ali um solzinho. O solzinho agora está tampado. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem com os amigos. Cliquem lá no gostei. Dê um joinha ao canal. Se não é subscrito, subscreva o canal. Assista os vídeos anteriores. Participem! Mas, olha, e já agora obrigado, porque tem participado muito e eu agradeço mesmo por isso. E pronto, olha, muito obrigado. Tchau, até para o próximo vídeo.